Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal EbercrisGamer E tropa, vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo minha tropa Que eu consegui aqui mais de 160 reais com esse aplicativo minha tropa Totalmente de graça minha tropa E se eu quiser mano, tá recarregando esse dinheiro no Free Fire aqui Tem como sim, entendeu? Eu vou tá provando pra vocês que não é fake E que você também pode tá conseguindo Só vai depender de você, beleza tropa? Então não é fake meu parceiro Fica até o final do vídeo pra vocês verem as provas Eu vou tá provando pra vocês até o final desse vídeo E vou tá mostrando que realmente funciona, ok? Então espero de verdade que esse vídeo ajude vocês aí De coração minha tropa Se você gostar, se esse vídeo te ajudar Já mete aquele dedão insano no like Se você é novo aqui no canal Esse canal só tem dicas insano como essa desse vídeo Então já se inscreve aí, entendeu? Pra você não tá perdendo essas dicas aí E ativa o sininho, beleza? Então deixa o sininho aí em todos Então tropa, o aplicativo mano Ele é conhecido aí dos inscritos aqui do canal Então se você é inscrito aqui no canal Provavelmente você já viu o vídeo sobre ele Que é esse daqui, olha O Caching Se por um acaso você não conhece ele ainda Se você nunca baixou ele Já corre aí na descrição e no comentário fixado Vou tá deixando o meu link aí Que você baixando esse aplicativo por o meu link Você já vai começar aqui no aplicativo Com 500 pontos, entendeu? Então já comece aí com 500 pontos Baixando aí no link da descrição E do comentário fixado Realmente funciona, beleza minha tropa? E depois que vocês baixar O que vocês vão fazer? Se por um acaso vocês nunca usou ele ainda Entendeu? Vocês vão tá escolhendo aqui uma conta Pra vocês logar nele Eu vou tá escolhendo aqui via Google né Que já é a conta que eu tenho criado aqui Aqui eles vão pedir pra vocês concordar Vocês concordam E aqui eles dão um aviso Que você não pode usar VPN E nem proxy Durante o uso do aplicativo Ah é bem, mas por quê? Porque VPN tropa Se eu não me engano Ela ajuda a burlar aí É meio que o sistema lá né Pra das pesquisas E o sistema lá Pra você tá ganhando os pontos Já eu explico sobre isso daqui Entendeu? E aqui ele explica também Que você não pode usar o aplicativo Em segundo plano No caso Tipo assim ó Você deixar o aplicativo Em segundo plano Você sair do aplicativo Você tem que fechar o aplicativo Entendeu? Não deixe ele em segundo plano Porque senão você pode Levar aquele famoso ban Aqui no aplicativo E perder todos os pontos Que você tem dentro dele Que vocês vão tá concordando também E aí ele já vai tá carregando aqui E já vai tá indo aí Pra tela inicial do aplicativo E antes de vocês falar aí Ah é bem, mas é fake Porque é muito difícil De conseguir esses pontos Que não sei o quê Mano, só depende de você Entendeu tropa? Os diamantes não vão cair do céu não Se você só baixar aqui o aplicativo E ficar esperando os diamantes Cair na sua conta Não vai dar certo Então faça esforço Entendeu minha tropa? Faça um esforço aí E corre atrás Mas convida Convida amigos aí A tá abaixando o aplicativo Manda seu link pra geral Como vocês podem ver ali Eu já consegui Mais de 200 mil pontos Mas por quê? Porque eu consegui aqui Me esforçando Olha meu histórico aqui Entendeu tropa? Então mano Faça um esforço Não fica aí sentado Esperando os diamantes Cair do céu Que eles realmente Não vão cair Entendeu? Então é difícil Um pouco É sim Mas se você correr atrás Aqui você consegue Os pontos Meu parceiro Caralho O maluco é brabo Porra Vocês podem reparar ali Tropa Que eu tenho Exatos 116 mil pontos Meu parceiro 116 mil pontos Dá pra me pegar Quase 80 reais Aqui olha Via Pix Porque 20 reais Aqui via Pix Meu tropa Faz as contas Aí pra você ver 20 reais via Pix Vai dar aqui 30 mil pontos Ou seja Se eu tenho 116 mil pontos Vai dar pra me pegar Quase 80 reais Aqui via Pix Ah é bem Mas é fake Não funciona Você vai tentar pegar E não vai conseguir É fake Então vou estar Vindo aqui em perfil Vou estar vindo Em histórico E aqui vocês podem ver Que eu já consegui Aqui resgatar 80 reais Aqui em dinheiro Meu parceiro Já foi aprovado E já foi pra minha conta E se você ainda Não tá acreditando Ainda achando que é fake Eu vou estar fazendo Uma transferência Aqui agora Nesse vídeo Pra vocês verem O dinheiro caindo Ao vivo aqui Minha tropa Mas antes tropa De eu estar resgatando Aqui o dinheiro Eu vou estar explicando Pra vocês né Como que eu consegui Esses pontos Como que vocês vão Conseguir também Aqui tem uma forma De login diário né Que vocês podem estar Resgatando aqui E aqui tem as pesquisas As tarefas Os jogos Entendeu Os vídeos E aqui o mais importante É aqui em convidar amigos Mas eu vou estar explicando Cada uma desses Pra vocês rapidinho Aqui em pesquisas Vocês vão estar Fazendo pesquisas Respondendo né Na verdade Pesquisas Que o aplicativo Vai dar pra você Então você vai estar Respondendo aí Perguntas E assim vocês vão estar Ganhando um total De pontos É Por responder Essas perguntas Entendeu Se eu não me engano É de mil A dois mil pontos Entendeu Que você vai estar Ganhando aqui Por cada Pergunta aí Que você Por cada pesquisa Que você está Respondendo certo Beleza tropa Então é muito importante Você estar fazendo E respondendo aí Tudo certinho Então aqui na parte De pesquisa São essas aí Aqui em tarefas Vocês vão estar Fazendo algumas tarefas Algumas missõezinhas Que o aplicativo Manda você fazer Pra você estar Ganhando alguns pontos Também Aqui em jogos A mesma coisa Tem alguns joguinhos Aqui pra você Estar jogando Entendeu E assim ganhando pontos Aqui em vídeos São vídeos né Na verdade aí Que eles falam vídeo Mas vocês sabem O que é né tropa Vocês vão estar Assistindo esses vídeos E assim Vocês vão estar Ganhando pontos Também Mas o mais importante Na minha opinião É aqui em convidar amigos A quem convidar amigos Metropa Vocês vão estar Apertando aqui Em compartilhar Entendeu E o que que acontece Vocês vão mandar O seu link aí De convite Para os seus amigos Todos os seus amigos Aí que baixar O aplicativo Por o seu link Vão começar Aqui no aplicativo Com 500 pontos Entendeu Quem baixar o aplicativo Usando o seu link Vai ganhar 500 pontos E você que enviou O link pro seu amigo Você vai estar Ganhando 20% De todos os pontos Que o seu amigo Ganhar dentro do aplicativo Ah é bem Como assim Por exemplo Se o seu amigo aí Ganhar 100 mil pontos Dentro do aplicativo Vocês vão ganhar 20% Dos 100 mil pontos Que o seu amigo Ganhou dentro do aplicativo Ou seja Vocês vão ganhar 20 mil pontos Entendeu Mas Como tem aquela Pequena maioria Que fala que é fake Que só acredita Vendo né Vou estar aqui Fazendo um resgate Aqui Pra vocês Verem que realmente Não é fake Então vou estar escolhendo Aqui chave aleatória Né minha tropa E vou estar colando A chave pix Aqui pra vocês Verem que o dinheiro Vão cair na hora Vou estar confirmando Aqui Entendeu Aqui está os meus dados Entendeu tropa E é só estar apertando E confirmar de novo Que vocês vão ver Que vai cair na hora Eles falam né Que demora aí Após Ser que demora Né tropa Alguns dias aí Até Três dias úteis Está aqui Olha Seu saco será pago Até três dias úteis Mas vocês vão ver Que vai cair na hora Minha tropa Só vai demorar um pouquinho Ali E já vai estar aparecendo Aqui Olha Vamos só estar esperando Aí beleza E se a gente Vem aqui em perfil Tropa E está vindo em histórico Vocês vão ver Que já foi aprovado Ali 20 reais Está ali O status de aprovado No dia 21 De outubro Que é o dia Que eu estou gravando Este vídeo Entendeu minha tropa E já foi ali Para a minha conta Entendeu Então aqui Já se somou Aqui 20 40 60 80 100 reais Com mais os pontos Que eu tenho aqui Para estar resgatando Eu não vou estar resgatando Esses pontos Agora Entendeu Por que Porque eu quero saber De você Meu parceiro Vocês querem que eu Faça uma doação Desses pontos aqui Porque tem como Se eu estar vindo aqui Se eu escolher Um total aqui De diamantes Por exemplo 1500 diamantes Aqui eles estão falando Que vai me enviar um link E esse link Eu posso presentear Para qualquer pessoa Para qualquer inscrito Entendeu Qualquer pessoa Que tiver acesso A esse link Vai estar conseguindo Resgatar aí Esses 1500 diamantes Então eu vou estar Deixando esses pontos Para mim Estar fazendo a doação Se vocês quiserem Entendeu E é só comentar aí Abaixo Eu quero Comente o seu link Do Free Fire Na frente E eu posso sim Estar escolhendo Uma pessoa Para estar mandando Esses 1500 diamantes Então essa daqui É a surpresa Que eu falei Que iria ter No final do vídeo Entendeu Minha tropa Então de verdade Se você gostou Desse vídeo Já mete aquele dedão Insano No gostei E no like Se é novo Aqui no canal Não se esquece De estar se inscrevendo E ativando O sininho Entendeu E é só Estar comentando Para vocês Ganharem Entendeu Minha tropa Como vocês Podem ver Ele realmente O Pix Caiu Entendeu Está ali 20 reais Que eu recebi E é isso Mano